Galera, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de lembrar que hoje, das 2h à meia-noite, eu vou estar fazendo live na CubeTV e vai ter sorteio de R$250,00 de Riot Points, beleza? 5 cartões de R$50,00. Então, ao longo do dia, eu vou sortear. Se você está vendo esse vídeo ainda hoje, no dia 13, cola para a live, o link vai estar na descrição e vem me assistir, quem sabe você pode ganhar Riot Points. Dia 16, vai ter sorteio de um mouse e de um teclado, começando às 2h da tarde também. Então, fique ligado na minha live na CubeTV, tanto hoje, sexta-feira, quanto dia 16, fechou? Grande abraço. Saúde. Ai, caralho, que espirru. Tá ligado? Vocês viram? Vamos jogar um urfzinho? Quer jogar um urf, então? Enquanto a Nicar não volta? Chega aí, vai. Passem links aí no chat para eu invitar vocês para o urf. Manda aí, manda aí, faltou um link, faltou uma pessoa, vai, vai. Vai, 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 vai. Darius. Ah, eu não gosto de Darius, aí eu vou trocar. Opa, Irelia. Irelia é boa, eu nunca joguei de Irelia para jogar. Bem-vindo, Samuel. Bem-vindo, Samuel's Drift. Vou jogar mid contra uma Lulu? Tô fudido. Como é que eu vou jogar contra uma Lulu? Não tem como. Nenhum mage quer vir aqui, não? Jogar contra a Lulu? Mas não tem o que fazer, velho. Ainda assim, eu tomo muito dano. Meu Deus, torre. Como é que eu me viro aqui, velho? Ah, não consegui. Tentando muito no range da torre. O que é que a Lulu veio no top? Holy, Lulu top. Veio só para mim me matar. Sou muito ruim, nunca joguei de Irelia, velho. A Lulu não veio aqui de novo, né? Fazer que se brisou agora, hein? Executado. Saltinha, tá vindo aqui? Tô sim, Leonardo. Mano, tô adorando, pra ser sincero, velho. Tá muito legal aqui, homem. Dá hora, né, Irelia? Poder cortar pra caralho. Errei, fi. Errei todas as skills. Errei todas as skills nessa porra desse jogo. Cube TV! Legal, velho. Cube TV é bem legal. Tá melhorando, mano. Pra quem tá acompanhando, quem tá assistindo todas as lives da Cube TV, sabe que tá melhorando. Mano, tá muito top. Mano, é muito legal jogar de Irelia. Que boneco, Brook. É muito legal. Meu Deus. Caralho, eu entro direto no range da torre, eu sou muito burro. Caralho, esse cara chegando no bagulho foi tenso. Você viu o dano quando ele era lucinho? Eu entrei tipo... Primeira vez que eu ganhei ele, é muito God. Você acha que o Kha'Zix tá feliz? Saiu bem o Kha'Zix. É muito da hora mano, eu vou virar meio Irelia. Me respeita velho. Sorri, mas nem tanto. Caralho, trindamera é foda nesse jogo. O que eu vou fazer agora mano? Preciso fazer dano seco, eu preciso fazer dano tipo que eu entro e bato e fazer crepúsculo da Kha'Zix. Caralho, eu tô só tentando aqui. Aí eu voltei bem hein. O que é que tá em mim essa porra? Nem vi isso. Ai caralho. Isso é da hora mano. Muita skill, muita coisa velho. Dá pra ver. Eu até tô forte né mas... Não consegui chegar nele velho. Vocês viram? Mano, eu sou muito bom de Irelia velho. É mim. Puta, eu tinha vindo. Tá ligado isso. ,C woulda". Nossa, que provocar Lindo do galho O cara vai sair pulando que nem um vagabundo Quem corre mais, o galho ou o casica? Tem os dois, que importa Ele é muito broken Meu Deus Sabe pra vida, velho Eu tinha cronômetro Eu esqueço de usar, velho Tô mal forte, eu esqueço de usar as coisas Essa Irelia cansada minha aqui Gostei de jogar de Irelia Gostei pra caramba, velho Ai, que boneco divertido do inferno de jogar Eu esqueço de usar, velho